Salmos 43, verso 5, está escrito, Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. O salmista nos ensina uma grande verdade, que nós podemos reagir diante dos abatimentos que tentam paralisar nossa alma, que certamente as lutas, as perdas, as humilhações, as calúnias, dificuldade financeira, problemas familiares, tudo isso nos abate. E é legítimo ficarmos abatidos por conta dos problemas. Ninguém é super-homem, nós somos mortais. Mas o salmista nos leva a refletir do Deus vivo, o Todo-Poderoso, que está bem presente na hora da angústia. Ele é a nossa fortaleza e refúgio, bem presente na hora da angústia. Ele nos ajuda, Ele nos sustenta nesse momento de dificuldade. Esse é o motivo de nós não nos entregarmos o abatimento. porque quando você se entrega ao abatimento e não reage, a tua tendência natural é retroceder, é cair na prostração, entrar em depressão, e achar que Deus não está nem aí. Mas reaja, tenha essa atitude e confia nesta promessa do Senhor. Me vindo o abatimento, me vindo o temor, eu hei de confiar em Deus. Em Deus cuja palavra eu exulto, nesse Deus o ponho a minha confiança. O que poderá fazer um mortal? O que poderá fazer as lutas, as tribulações? Não vai demover do centro da vontade de Deus. Eu confiarei no Senhor. Eu decido depositar toda a minha confiança no Senhor. Porque com meu Deus eu saltarei muralhas, eu vou passar por essa etapa difícil, que é leve e momentânea, mas vai produzir um peso de glória. Deus me auxilia, Deus pleiteia a minha causa, e Deus sabe do meu problema, e Ele me ajuda. Jesus nos deixou bem claro, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, e você também vencerá. E esse salmo é muito maravilhoso, porque nós podemos aplicar para nossas vidas. Por que está abatida a minha alma? Questione. Por que está abatida a minha alma? O problema é legítimo, ficar abatido por conta das lutas, que aos olhos humanos, está fora do teu controle, está além das tuas forças, mas está no controle de Deus, está no comando de Deus, e creia todas as coisas cooperarão para o teu bem. Então, rejeite esse abatimento, porque Deus é contigo, Ele é teu auxílio, Ele é o teu Deus. Deus fala de um Deus pessoal, de um Deus Emmanuel, Deus conosco, um Deus que é íntimo, um Deus que conhece a tua dor, a tua ansiedade, oculta os olhos de Deus, o momento ao qual você está vivendo, Deus está ciente, e o Senhor fala, maquete teu coração, e saiba que o Senhor é Deus, Ele é teu Pai, Ele te ama, e tudo vai colaborar para o seu bem. O diabo pode ter se levantado, e pode estar declarando, é o fim para você, não tem mais jeito, e Ele colocou inimigos ferozes, para te derrubarem, para te oprimirem, mas o teu socorro está vindo do Senhor, confia no Senhor, e nesse tempo que você aguarda o livramento do Senhor, aguarde orando, jejuando, se consagrando, se santificando, aguarde louvando, adorando o Senhor, porque são armas poderosíssimas, que arrebentam as fortalezas, e Deus livra você de todo cativeiro emocional, do abatimento, do medo, do ansiedade, a tua alma é livre, pelo poder do nome de Jesus, saiba que o Senhor é o príncipe da paz, e Ele traz paz para a tua alma, e Ele diz para você nesse dia, eu pleitei a tua causa, aquietai-vos o teu coração, e saiba que eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra, da minha justiça, serão envergonhados e confundidos, todos aqueles que se levantam contra ti, serão reduzidos a nada, se Deus é por ti, quem será contra ti, e o Senhor te ajuda, Ele te fortalece, nesse momento difícil, creia, e tu verás a glória de Deus, receba essa palavra com amor, e eu creio, que Deus reservou o melhor para você, nesses dias. e as planificadas, boas, essão, e as planificadas, darei Deus, será, paraxtelar, e eu, know, é, e eu, 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 comowertENDAC, você, eu, eu, eu,